Vai, vamos pro quarto, vamos aproveitar, mas tem um pouco tempo, só 3 horas, vai, vamos embora, agora sim Casa é nossa? Casa é toda nossa Não vale? Marca E aí, a gente vai demorar umas 3 horas mais ou menos, 3 a 4 horas, tá? A gente vai sair, a gente vai ficar sozinho no apartamento Pelo amor de Deus, não faz cagada, o apartamento é desanado, sei lá, tenha responsabilidade, vocês dois, não faz cagada Não vou fazer cagada Juiz, oi? Juiz Seja consciente, tá bom? É isso aí Não faz merda Não, pai, não, você tá ligado Não faz merda Não, você não confia em mim, cara Não confia Ah, dá licença, Timão, você não vai confiar em mim, cara Não, só toma cuidado, não faz cagada, tá? Então é isso, então 3 horas só sozinho, não é muita coisa Não tem como fazer merda, eu acho, tá? Tá É... Tá, vai, 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 vai Tá de noite Tá de noite? Mas é na festa, tchau Vai, 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 vai Vai, vai, vai É, oi Juízo Juízo Tchau, Li Tchau, Li Tchau, Li Oi Quero ver pra quem andar aqui desse foro 3 Vamos ver 2 Vamos fazer um garagem, mano Vamos ver Terrio Ahm... Garagem 1 Garagem 2 É aqui, eu acho É... É isso Ah, me assustou assim, caralho Tá, tá tudo bem agora, vida? Sim Ah, é tudo bom Hum, hum Mandar, Li É Marcha Esqueça tudo, vamos lá Aproveita Ixi, não deixaram a chave, mano Marcha Essa coisa Minha Carzinho lá Uma pente, tá ligado? Peraí que eu vou ver o negócio de Kiki Bom Vocês como sabem, é... É óbvio que eu tenho que dar uma... Comidinha, tá ligado? Tenho que dar uma degustadinha Ih, mano, papo Tenho que ver aqui se o bagulho... Nossa, tá pegando... Minha vida, pegou fogo no meu frango Nossa, pegou fogo no meu frango Nossa, senhora, você não sabe fumar cera aqui Não, mas eu acho que não tá... Não tá no ponto ainda Vai, vamos pro quarto Vamos aproveitar Vai, vai ser um pouco tempo Só três horas Ai, vamos lá Hoje A gente Sozinho Em casa A gente tá sozinho no barraco Não tem ninguém pra atrapalhar nós em nada Juli Martins Vamos ver se dá de ver eles saindo com o carro Se eles já não saíram Nossa, como que abre isso daqui? É Eu acho que já foram A garagem é logo aqui Tá ligado? Mas eu acho que provavelmente eles já devem ter saído Ah, não sei, né? Que também dei um trampinho pra sair da coisa Eu quero ver se eles vão sair mesmo Eu não sei se já saíram ou ainda Não saíram, tá ligado? Eu preciso ter a certeza, vida Você sabe disso A gente precisa ter certeza se eles saíram, mano Opa Ah, não, é a barulha da moto, mano Nossa, mano Eu preciso saber se ele realmente saiu Ou não, mano Eu só não sei se ele já saiu com o carro Porque já deve ter dado tempo De ele ter pegado o carro e saído, tá ligado? Bom Acho que tá limpo Acho que a área também tá pra lá Calma aí Lindo aqui Calma aí, calma aí, calma aí Vamos ver É que eu não sei, mano Eu queria muito ter certeza Olha lá Olha lá, tá saindo Tá saindo Acho que é ele É ele, é ele, é ele, é ele Ele Tá saindo Ó Ele lá Opa É o Cronos Ó Saíram Saíram Agora sim A casa é nossa? A casa é toda nossa Vamos dar ali? Marcha Amília, vamos aproveitar o barraco Agora o barraco está totalmente Nossa Vita Não faz tanto barulho, tá bom? Que coisa Tô falando sério Não faz tanto barulho Colocar a mão de jazz Vamos ver, vamos ver Mano Aproveitar que nós estamos sozinhos em casa Vamos fazer uma manganinha extra Isso, isso, isso Mano Subway Surf, mano Pra vocês que não conhecem, mano É uma plataforma nova Que, mano Tá me rendendo muito dinheiro, tá ligado? Vou começar aqui Ó, vamos ver Vida Aqui começou o tutorialzinho primeiro, Vida Mas eu não preciso de tutorial Você precisa de tutorial Eu não preciso de tutorial Um jogo de criança, tá ligado? Eu jogava isso daí quando eu era moleque, tá ligado, mano? Eu também Por isso que eu Eu sou bom nesse joguinho, mano Então Vida, vamos fazer o dinheiro aqui Aí como eles saíram pra comer Porque você sabe que eu acho que o Juninho também tá nesse bagulho de Subway Surf Não sei, não tenho certeza Mas, mano E eles saíram pra comer Nós vamos aproveitar um pouco aqui a casa A casa é nossa E pedir um iFooder Vai se divertir um pouco aqui Corretamente, certo? Uhum E a gente Vamos fazer a grana 7 reais Mano, a gente tem que fazer a nossa graninha extra Pra poder sair e comer alguma parada Sei lá, tá ligado? Porque, Vida Isso daqui tá me rendendo muito dinheiro, mano E eu Eu preciso passar isso daqui pra todo mundo, mano Tá ligado? Porque, mano, todo mundo pode lucrar É só Mano, eu vou deixar o link desse bagulho aqui No primeiro comentário fixado aí No primeiro comentário fixado aí do vídeo Quem quiser, que tiver interesse aí, mano Entra aí Faz seu cadastro Deposta seu 20 pila aí E... E multiplica Triplica o seu dinheiro, mano A gente já tá com 28 pila Não, eu passei só 20 pila, mano Já tripliquei quase o dinheiro Ó, vamos ver Mano, quando aparecer retirar o lucro de novo Eu já vou retirar Não Já tá ficando muito arriscado 40 reais já Bom, vamos ver Retirar o lucro, meu Retirar o lucro Aí, vamos ver Uou 40 e 2 reais Dá pra pedir um Mac? No caso, 60 e 2 Porque eu apostei 20 Vida Você tem noção como... Como isso daqui é bom, Vida? Uhum Ó, a gente já fez um dinheirinho aqui Brincando rapidinho Um minutinho e a gente já fez dinheiro Agora a gente tem que aproveitar Que a noite é toda nossa, mano Uhum A noite é nossa, filha A gente tem que aproveitar tudo Aproveitar que nós estamos sozinhos Mano, tem que cuidar que... Que o frango tá lá no forno Entendeu? Uhum Tem que cuidar o frango também Tem que cuidar dessas paradas E ficar de olho A hora que ele chega, mano Que vai que ele chega aí no bagulho Uhum Já vem meio tribuloso Mas tá jogando fazendo dinheiro aqui Tá A gente já fez tudo o que tinha pra fazer aqui, Vida Tudo tá bom, Tédio? Vamos, vamos, vamos Vem, vamos lá pra sala Vamos lá pra sala Vamos aproveitar tudo em sua casa, tá ligado? Bom Mano, é... A gente já aproveitou tudo o que tinha pra aproveitar Mas aí, mano Não tem nada pra fazer O quarto tem que ficar só deitado Não tem graça Não tem graça ainda É, mas... Pelo menos, dinheiro foi feito A gente fez tudo o que tinha pra fazer O que tinha pra fazer era dinheiro Dinheiro já foi feito Então, quer saber? Eu acho que eu vou desligar o frango E a gente vai comer... Um McDonald's Rezendog Rezendog É de comer então Rezendog Rezendog? Então a gente vai pro Rezendog Tá ligado? Uhum A gente brinca um pouco Bagunçando todos os bagulho deles Rezendog Rezendog Seu negócio não durou nem cinco minutos O negócio não durou nem cinco minutos No jogo do Não é, mas... Fiz dinheiro em cinco minutos Eu tirei cento e trinta e sete reais Entendeu? Você tá aqui Com um bagulho Nossa, aqui tá... Nossa, aqui tá por isso que ainda deixa a porta aberta Tem que arrumar isso daqui, mano que daí o ar fica todo diretamente pra dentro da casa, tá ligado? Sei lá, eu não sei como que tranca isso. Vira. Vamos aproveitar. É nosso. Vamos assistir o quê? Deixa eu posicionar. Mas não tem TV, mano? É mó sem graça, na real, esse bagulho. No celular? Não, mano, o celular é par. Não, mano, tem que ir pro bar. Isso. O celular é meio chato. Não, eu não queria jogar no celular. Não, o celular é só pra jogar sua Baysurf e fazer a grana extra. Entendeu? Hum, cheirosa, mano. Hum, eu tô fedida, eu tenho que tomar banho. Tô sem tomar banho daí junto. Não, mas então você sinta o pio de perfume, porque você tá com cheirinho aqui. Ó, cheira aqui. É. Toma banho. Hum. Tá, o que que a gente vai fazer aqui? Ah, aqui a gente vai ficar pelo menos no ar gelado. Entendeu? A gente fica no ar gelado e... Prometo. Uhum. É? Uhum. É? 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 O que que você tá fazendo? Nada. Nada? Entendi. É... Beijinho. 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 Gente, eu tô com a companhia. Eu quero beijo. Tem gente tocando a companhia. Não, tem gente tocando a companhia. Não vai me dar beijo. Quem é? É um bate, moinho. Deus do céu. Deus do céu. Não, porra, 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 vida. Porra, 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 porra. Parou. Tudo certo? Nada resolvido. Você atrapalhou. Todo maloqueiro com dinheiro é mais bonito. O que é que o apartamento é devido? Viado, você não sabe quanto que eu fiz, viado. Brincando aqui. Ah? Brincando, viado. Fez o que? Divertindo eu e a Gabi. Fez o que? Irmão. Ele não durou nem cinco minutos. Ah, viado. Não foi nem cinco minutos. E eu fiz 180 reais no Subway Sur. Aham. Em menos de cinco minutos. Eu acabei de fazer 150. No carro. Eu fiz 180. Hum. Dinheiro tá tendo. Quer ver quem faz mais? Eu não faço mais. Vamos fazer uma batalha de serviço. Eu não faço mais. Vamos? Eu ia pra tomar no Resendog. Bom, vou comer Resendog. Pode ir? A gente vai comer a abraçada. Tem uma salsicha que tem lá. Viado, você já experimentou a salsicha do Resende? Não. Sim, Edu. Ó, mil grau, viado. Sim. Você já experimentou a salsicha do Resende? Eu não. Deu risadinha? Não. Eu também quero experimentar a salsicha do Resende. Eu quero comer a abraçada na salsicha do Resende. O que é isso? Ai, que melação do caralho. Oxe, não tem respeito, não? Não. Não tem. Não tem o quê? Menos. Menos do que. Irmão, três horas, velho? É? É. Você acha que você engana bobo? Nós ficamos uma hora e quarenta e sete minutos e trinta e seis segundos. Agora fez vocês sair. Vamos pro Resendog, vocês pegam uma hora e põe vocês em dois e quarenta e sete segundos. É trinta e sete. Trinta e sete. Mas eu não tenho que escutar mais, gente. Não. Porque eu jogo o seu conhecimento melhor que vocês. Pô, a casa é nossa, filho. A alegria do pobre não dura muito, né? A alegria do pobre curou pouco. Vamos ser sincero. Então tá bom, eu vou pegar o quarto maior. Vai o caralho. O quarto maior já é nosso, filho. Já peidei naquela cama inteira. Você não vai conseguir deitar lá naquela cama que vai subir o flaco de peido. Eu te garanto, filho. Só com peido. Beijinho. Beijinho. Ah, mas nós estamos no sofá, filho. Aqui é tudo nosso, nada deles. Que merda, meu irmão. 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 Obrigado.